Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Brasil Escola, eu sou o professor Fred de Biologia e essa aula a gente vai falar sobre mais uma doença, hoje a gente vai falar sobre a leishmaniose. É uma doença causada por um protozoário que infelizmente é levado até nós através de um mosquito, então também mais um inseto aí de contaminação. Esse carinha causador de leishmaniose faz parte de um grupo chamado de cinetoplastídeos que apresentam um flagelo para locomoção e a gente vai ver as características dessa doença hoje. Mas antes da gente ir para essa aulinha, não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho e se prepara para essa aulinha. Bora lá! Galera, a leishmaniose é uma doença causada por um protozoário, então às vezes pode aparecer no seu material como uma protozoose, uma doença causada por um protozoário. Nesse caso aqui, nós temos um agente etiológico do gênero leishmania. E aqui no Brasil, nós temos dois tipos de leishmania agentes ali, causadores da leishmaniose. Nós temos a leishmania chagase e a leishmania brasiliense. Essa imagem que você está vendo aqui é uma representação dos dois, bem parecida com os dois, e você vê aquela característica que eu falei na entradinha do vídeo, que você tem um flagelo para locomoção. Nesse caso, pessoal, essa doença aqui, a gente tem que chamar muita atenção, porque ela é de rápida evolução, você tem a transmissão por um artrópode, então por um inseto, que a gente chama de birigui, aqui na região, ou mosquito palio, que basicamente é a nossa moriçoca comum e que pode sim transmitir essa doença aí. Então a transmissão dela é muito rápida e é através desse hospede, desse vetor aí, que é o nosso mosquitinho palio. E como a gente está transmitindo aqui para o Brasil todo aqui, galera, vale a pena falar que a gente tem vários nomes diferentes para essa doença, tá? Basicamente nós temos duas básicas que é aqui no Brasil, que é a leishmania visceral americana, que também pode ser chamada de calazar. Então às vezes você está aí na sua região, o pessoal fala de calazar, é a leishmaniose, tá? E outro tipo é a leishmania de pele ou úlcera de bauru, que o pessoal também chama de ferida brágua. Então se você ouviu um desses nomes, está se referindo todos à mesma doença, que é a leishmaniose. Fred, mas e aí? Qual que é o perigo dessa doença? Só para você ter uma ideia, em 95% dos casos não tratados de forma adequada, essa doença é fatal. Então é uma doença de transmissão fácil, como eu já falei, que é transmitida por um inseto. Você tem uma doença que evolui rapidamente e quando não tratada é fatal. Esse parasita, ele se reproduz dentro de células de defesa, do tipo macrófagos. Então nessa imagem que você está vendo, tem um parasita se desenvolvendo dentro, se multiplicando dentro de um macrófago, que é uma célula de defesa. Então você já sabe que a defesa do seu organismo está prejudicada, porque ele é o reservatório dentro do seu corpo ali. Por isso que eu falei que ela é uma doença que vai evoluir rapidamente. Onde essa infecção vai atacar? Quais são as partes do corpo que ela vai atacar? Ela pode causar lesões sérias, pessoal, no baço, fígado, rins, intestino e também medula óssea. Basicamente seu corpo inteiro, pessoal. Além disso, pode causar várias lesões úlceras na pele, extremamente agressivas, que são infecciosas muito rápido, crescem em uma velocidade absurda. Então o ferimento só vai abrindo. Além disso, também pode causar lesões na mucosa, tanto do nariz quanto da boca. Os dois ao mesmo tempo, ou um ou outro, que também vai evoluir com uma grande velocidade. Um sintoma também muito característico da leishmaniose é a distensão, o inchaço ali do abdômen, que vai acabar tendo essa representação por conta dessas lesões, como eu falei, no fígado, no baço e também no intestino. E acaba atrapalhando ali essa parte do abdômen que a gente tem. Sobre a transmissão, pessoal, já falei pra vocês. É a transmissão através de um inseto, um artrópode, que é o nosso vetor, que é o nosso mosquito palha, né, umas regiões chamadas de moriçoca comum ou berigui, que é do grupo dos flebótomos. No caso, ele tem que estar contaminado. Então esse mosquitinho tem que picar alguém com a doença pra que ele se contamine e ele consiga realmente transmitir pra outra pessoa. O que que acontece nessa transmissão? Esse mosquitinho, ele produz um material, né, uma substância na saliva dele, anticoagulante. Então quando ele pica a pessoa, ele libera essa saliva com o anticoagulante e é nessa saliva que tá esse protozoário que vai ser transmitido pra essa nova pessoa que, né, levou essa picada. Fred, mas onde é que fica essa doença? Só pessoas doentes? Não. Existem vários animais que podem ser reservatório da leishmaniose. Um deles é o seu cachorrinho aí da sua casa, ou cachorros de rua, animais domésticos que a gente tem, cachorro, gato, né, alguns roedores que convivem em centros urbanos, todos eles podem sim carregar a leishmaniose ali. O mosquitinho pica eles, depois pica a gente, vai trazer essa doença sim. Por isso que vale muito a pena você sempre estar acompanhando o seu cachorrinho lá no veterinário e tudo mais pra verificar se ele tá de boa, se ele não tá contaminado. E aí, como é que você diagnostica e trata essa doença, pessoal? É bem simples, basicamente você tem vários tipos de testes serológicos e também parasitológicos, onde você vai coletar material pra verificar se você encontra esses parasitas. É muito difícil conseguir, né, realmente um diagnóstico ali muito rápido, muito preciso. Então, às vezes, é necessário você fazer alguns testes um pouco mais invasivos, com retirada de tecidos, amostra de tecidos, faz corte, tira nó do linfático, por exemplo, pra ver se você encontra o parasita na pessoa. Então, é bem complicado e, por ser um método invasivo, você já sabe que vai ter até procedimento cirúrgico ali pra ter esse tipo de teste. Então, o diagnóstico é um pouquinho mais complicado. É tratável e é curável, pessoal. Leishmaniose tem um tratamento variável, depende da quantidade de dias que já se passou dessa doença, né, a gravidade com que essa doença se espalhou na pessoa. Você tem um tratamento diferente, mas ela é curável. Em média, de três a seis meses, você já começa a ter uma recuperação muito boa e, em prazo de um ano, você tem totalmente o corpo limpo, né, desse parasita e não tem mais nenhum problema. Geralmente, a utilização dos medicamentos são medicamentos antimoniais pentavalentes que são administrados com injeções intramusculares, tá, pessoal? Então, você tem todo um tratamento, geralmente, 30 dias de injeção ali com esses antimoniais. E agora, proflexia, né, como é que você evita essa doença? Basicamente, você tem que tratar os doentes e combater o vetor da doença, tá, pessoal? Então, combater o mosquitinho lá na sua casa, com tela, com inseticida, com repelente, com roupa, o que vocês quiserem, uma forma de evitar esse vetor dentro da sua casa transmitindo essa doença. Controlar, tratar, né, os doentes ali é importante mais do que controlar o vetor, porque se você isola os pacientes, os doentes ali, eles não vão transmitir pra esse mosquito, você diminuir a contaminação. Mas, em contrapartida, a gente tem os outros reservatórios, né, que eu falei, seus cachorrinhos, né? Pessoal, existe a vacina para os cães, ainda não existe para o humano, mas pra cães e gatos já existe a vacina. Infelizmente, só na rede particular, a rede pública, o Brasil ainda não assinou, né, decretou lá, que é uma vacina de obrigação, não há vacina liberada lá, para que você tenha aquelas semanas de vacinações, onde você vai evitar que os seus animaizinhos sejam reservatórios dessa doença. Mas, se você está preocupado e mora em uma região de risco, vale a pena correr atrás da vacina na rede particular e prevenir lá essa doença com seus bichinhos. Espero que você tenha gostado desse vídeo, eu vou ficando por aqui. Se você curtiu, deixe seu like. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe aí nos comentários. Até a próxima. Tchau, tchau.